Oi, galera! Hoje nós vamos falar do Café Life, da OmniLife, né? E a gente sabe que esse daqui é o queridinho de quem quer emagrecer, não é, Su? Verdade! Gente, ele é ótimo, tá? Porque ele é rico em cromo. Tudo que é rico em cromo vai acelerar o seu metabolismo de açúcar e carboidrato. Maravilhoso, não é mesmo? E ainda, Fê, ele pode ser consumido quente ou gelado. Pensa que delícia! Pois é! Pra quem não conhece o Café Life, tenho certeza que você já ouviu falar do café emagrecedor. É esse mesmo. Esse aqui, ó, Café Life, tá bom? Ele acelera o metabolismo de açúcar e carboidrato, como eu já falei. Ele diminui os níveis de açúcar no seu sangue. Então, pra quem tem diabetes, ele também é muito bom, tá? Porque ele vai ajudar aí na sua insulina. E retenção de líquido também, Su? A retenção de líquido, ele é maravilhoso. Diminui o inchaço. Exatamente. E detalhe, gente, você consegue controlar a fome que a pessoa sente ali. Porque tudo isso é... Tá tudo interligado. Agora, se você toma o café ali, ele vai acelerar seu metabolismo, como a gente já falou, inchaço. Então, é um conjunto de coisas pra poder te ajudar. E melhor, café. Quem não gosta de café? Sim. E tu sabe que essa fome descontrolada é porque a pessoa está com falta de cromo no corpo. Então, ele, como ele é rico em cromo, ele diminui essa fome descontrolada. Aquela vontade de comer um docinho depois do almoço, sabe? Sim, sim. É a falta de cromo. E é isso aí, galera. Mais um produto pra vocês. Espero que vocês gostem. Quem quiser emagrecer aí, ó, só falar com a gente. Bora pro nosso time. Bora cuidar da saúde. Hoje é de verão, hein? É isso aí. 2021 tá na porta. E temos que emagrecer com saúde, né? Exatamente. Que é o mais importante. Um beijo pra vocês. Tamo junto e até a próxima. Tchau.